Parabéns, senhoras e senhores! Nessa magia essa cidade que nos calda e fluca Nos paredes hoje, tinha ser o mais azul Aí você fica com o peito, sente só triste Pra isso eu falo sim, que eu queria fazer algo bom E chama-se aí de nós, alevo-voquilhado no reino de Jesus E no fim das horas ia piorar Vamos ver que está cansado e tem o seu mal Espero que não exista Meninos escolhidos que dizem A vida é tua Seu tempo de irá ser o melhor Somos a contra todos Vamos vencer Somos a contra todos Vamos vencer Eu sei que não posso, mas hoje é o que sentimos heróias E pelo meio de Jesus, a terra que não é amor Mesmo ele já me diva, acho que já tem o que A vontade é a desgraça Desde que você faz o que quiser A vida é tua Eu quero o que eu quero o que eu quero Somos a contra todos Vamos vencer, vamos lá contra todos Vamos vencer, somos parte dos anos Sem perceber, somos lá contra todos Eu e você, contra todos Eu e você, contra todos Somos nós, somos nós Somos nós, somos nós Somos nós, somos nós Quem você pensa que não sou Aquele que você sempre vai rever E quem vai pensar, quando eu me invente de você Estou recendo, porque eu tenho assino pra criar A pessoa que soa, que eu tenho que viver Devoca, 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 devoca Devoca, 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 devoca Devoca, 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 devoca Devoca, 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 devoca Devoca, 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 controla da minha lanera Mas hoje eu estou aqui, vizendo que eu existi E eu nãoがとう os amigos, vindo na ação E o direito de dipáculo, e o quinto de honrar o cidadão Eu sou 답 por notAR do escrito eu vendi Eu sou 답 por notAR do escrito eu vendi E eu sou mateix, eu sou RI É sobre terra, sobre moradia Por que vocês tão pagando tão caro Num aluguel, numa cidade que tem muita casa sobrando Por que vocês tão pagando caro A comida que tem troco e plantação sobrando Vencem, vencem caralho A balança da sua é de viva, vencem a fazer paz Vai ajudar, vencem a passar, vencem a fazer paz Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos